Olha bonito iniciando o vlog pra vocês depois que termina, esqueci de fazer a introdução. Tudo bem com vocês? Iniciando agora um vídeo que eu vou organizar a compra do mês, que no último vídeo eu fiz a compra e não mostrei pra vocês, então eu vou mostrar tudo agora, de organização, fazer várias coisinhas nesse vídeo, espero muito que vocês gostem, gostem de deixar muito like, se inscreve no canal, ative o sininho pra ver os vídeos novos, tem vídeo novo toda semana por aqui. Meu Instagram é arroba por emelivitoria, eu sempre tô postando pra vocês, então vamos iniciar o vídeo com muito amor e carinho, espero muito que vocês gostem. Vou mostrar pra vocês as coisas que nós compramos, começando pelos produtos de limpeza. Gente, pegamos um desinfetante desse aqui, que ele é o Flores Vermelhas, ele é muito cheirosinho, pegamos também pra complementar, né, o cheirinho de citronela, eu espero que combine um com o outro, caso é muito grande, um desse daqui, ó, vai muito fácil. E esse aqui, como é bem concentrado, você põe algumas gotinhas na água e ele já fica super cheiroso. Aí eu comprei esses dois, qualquer coisa eu vou intercalando entre os dois. Comprei também esse Veja aqui, que é tira lima do banheiro, eu acho que eu já mostrei no canal, eu não me lembro se eu já mostrei, mas eu não mostrei ainda, depois eu vou mostrar pra vocês, que ele é maravilhoso pra tirar sujeira do banheiro. Dois detergentes, comprei brilha alumínio e inox, que é pra limpar o alumínio, né, ficar limpinho. Sabonete, nós compramos dois, vamos ver se vai durar o mês, se não durar, vamos comprar mais. Estamos fazendo teste, gente, de quantas coisas a gente vai gastar por mês, pra ter alguma coisa fixa, sabe, pra gente ter noção. Creme dental, compramos cova de dente, que a nossa já tem um mês de uso e diz que é quatro meses. Aí nós compramos já pra deixar guardado aqui em casa. Pó descolorante, água oxigenada, peguei uma do volume 30 e uma volume 40. Assim com o flash ligado, acho que é melhor pra vocês. Aí peguei um Veja, buchinha, papel toalha, papel higiênico. Pegamos essa corda aqui, ó, pra fazer o varal lá fora, porque a gente não tem varal ainda. Aí fica ruim pra acender roupa só no varalzinho. Pegamos essa corda aqui que o Marcelo faz o varal. Amaciante, peguei desse azul, da Downy, e do rosa também, que é muito cheiroso. Aí peguei água sanitária, e eu acho que de limpeza foi isso, gente. Também tem a escova de lavar roupa que a gente tava sem, aí pegamos também. Então limpeza foi isso aqui. Ainda tem esse aqui que eu esqueci de mostrar pra vocês, que é o sabão em pão. Eu tinha pegado um outro lá, gente, de 7kg, que tava na promoção. Acabou que todo mundo deu um feedback mal dele, e aí eu troquei, peguei esse homo aqui. Peguei também esse vinagre de álcool aqui, ó, que eu vou ensinar a receitinha pra vocês desencardindo roupas brancas, lençóis, toalhas, enfim, tudo que for branco, gente, roupa, tudo. Pra deixar ela branquinha de novo, como novo. Aí de limpeza foi isso. Pegamos arroz, esse mês nós pegamos esse aqui da Camil, que nós não comemos dele ainda. Aí vamos testar. Pão de forma, que é esse daqui. Amanhã minha mãe vem aqui pra casa, gente, eu quero fazer um café da manhã. Não só porque ela vem, tá? Que eu comprei o pão, mas eu sempre compro. Eu quero fazer café da manhã bem bonitinho. No último vídeo que eu mostrei pra vocês, ó, eu mostrei as carnes que nós compramos. Eu mostrei pra vocês o valor. Eu achei muito barato. O tanto de coisa que pegamos é barato, gente. Começando por aqui. Tem algumas besteiras, é claro. Como eu disse pra vocês, depois eu vou fazer compra de verduras e legumes. Então aqui temos Nutella, que a gente ama demais. Tem esse aqui também, que é creme de ovo maltine, que é muito bom. Esses dois aqui são os meus favoritos. Pegamos Nescau, que em casa tá acabando. Isso aqui, gente, é tudo lá pro frigobar, lá pra cima. E depois nós vamos organizar lá. Fine. Pegamos duas garrafas dessa daqui, ó, de vinho tinto do Campo Largo. Esse bolinho aqui da Balduco, que ele é maravilhoso. Pra quem gosta de comer aquele bolinho pequenininho, esse aqui também é muito bom, gente. Aí peguei Oreo, peguei torrada da Balduco, que eu gosto. Pegamos esse aqui, eu esqueci o nome desse aqui, gente. Acho que é Cookies, né, que fala. Essa bolachinha aqui também, ó, da Balduco, que é muito boa. Vários biscoitinhos. Esse chamate aqui, que é chamate gelado. Pegamos pra provar esse daqui, que é um vinagre. E olha que lindo esse vinagre, gente. Muito chique, achei muito lindo. Pegamos um óleo também, porque aqui em casa às vezes usa, mas usamos mais azeite do que óleo. Nosso azeite extra virgem, de 500ml. Marcelo ama creme de cebola. Inclusive, acho que hoje nós vamos fazer um risoto de queijo com osso buco. E fazer um creme de cebola pra colocar por cima. Aí peguei massa de chocolate e de cenoura. Hipoca de manteiga de cinema, peguei duas. A gente ama aqui em casa pra comer de tarde. Palmito, que a gente gosta de colocar na salada, muito bom. Inclusive, nós já tava até comendo um. Nem eu, nem o Marcelo gostam muito de azeitona. Mas hoje eu peguei uma, até comi no carro, que eu tava com fome. Comi metade. Aí pegamos requeijão. Esse requeijão aqui da aviação, ele é maravilhoso, gente. Muito bom. Que é muito fácil pra fazer café da manhã ou lanche da tarde, né? Só colocar presunto e queijo, essas coisas nele. Ou você coloca doce. O que você quiser colocar de recheio. Esse aqui tava na promoção. Aí nós pegamos dois, o Nescau e esse aqui. Esse biscoito aqui de polvilho, eu comprei quando meu irmão vinha aqui pra casa. Mas eu já tava comendo um lá em cima. Aí eu comprei dois deles. Macarrão, compramos esse daqui. Que é o que fala pene, né? E compramos aquele ali que é de parafuso. A forminha que eu mostrei pra vocês lá, pra gente poder fazer os nossos picolés. Depois eu vou até ver como que faz, porque eu nunca fiz. Peguei esse biscoitinho aqui, gente. Ó, que a minha mãe gosta. Que é sequilhos. Ele é de laranja. Ela pediu de laranja. Mandei foto pra ela escolher qual que ela queria. E ela falou que queria de laranja. Aqui temos feijão. Peguei um feijão preto e um feijão normal. A gente gosta desse feijão aqui, que ele é mais moreninho. Sabe, gente? Quando você cozinha, não precisa colocar colorífico. Aí nós pegamos esse daqui. Açúcar 1, porque aqui em casa já tava sem. Aí pegamos 1 açúcar. Açafrão de tempero. Barbecue, porque a gente não tinha aqui em casa nem barbecue, nem mostarda e nem ketchup. Aí já pegamos tudo, ó. Mostarda, ketchup. Gente, como eu disse pra vocês no último vídeo, shoyu é maravilhoso com carne. Vocês têm que experimentar. Não precisa colocar alho, sal, nem nada. Você só coloca shoyu e passa na panela assim, ó. Tipo bife. Maravilhoso. Compramos leite de coco quando for fazer uma receitinha diferente. Massa de tomate. Essa daqui que nós pegamos dessa vez. Pegamos duas caixinhas de leite, gente. Aqui em casa já tem duas. Aí pegamos mais duas pra repor. E as compras que nós fizemos por enquanto foi isso, gente. Essas coisinhas aqui, que é o que mais a gente come. A gente não compra coisa a mais que a gente não for comer. Primeiro porque estraga, né, gente? Então a gente não tem essa necessidade de só gastar dinheiro. Então a gente compra realmente o que a gente come. E no próximo vídeo eu vou fazer compra de legumes, verduras, essas coisas que a gente... De geladeira. Porque eu não comprei muita coisa hoje. E aí no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com medo de cair, amor. Você não caiu lá no banho. Vai escolar aqui, pai, por favor. Amor, não canso. Não canso! Não canso! Estica! Vai, amor! Ele tá doido, não vai cair junto. Vou pegar a cadeira, amor. Vai, vai, vai lá. Vai, vai, vai. Sambique. Peraí, amor! Que dano! É drosa, né? Vou deixar você cair não. Olha lá o quanto de trem de areia que desceu. Olha como que já mudou a iluminação da cozinha. E olha isso aqui, gente. Como que o pessoal deixa chegar nessa situação, nesse estado? Lá vamos nós de novo. Eu não queria não. Ai, amor. Essa é branca? É. Ai, eu tô caindo, amor. Não precisa passar o perfumezinho de tomar banho. Fazer não, hein? Eu não acredito. Eu tô fazendo o perfume aí, foi isso aí. E aí, amor? Ai, para de medo. Ai, meu Deus, pra ir, amor. Desculpa, por favor. Mãe, calma. Pro outro lado, amor. Nossa! Olha a iluminação dessa cozinha. Agora sim, temos uma cozinha de respeito. Colocamos a iluminação nessa cozinha que tava faltando. Eu vou começar organizando o carrinho aqui. Colocar os alimentos. Repor as coisas que tinha aqui. Arroz, feijão. Nós não compramos arroz de risoto. Falei pro Marcelo, ele esqueceu. Inclusive, vamos fazer risoto hoje. Mas eu vou começar organizando esse carrinho aqui. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So, tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna dance all night. Forget my problems. Olha, gente. Limpei a geladeira. Tá tudo limpo. Já organizei aqui as coisinhas. Essas coisinhas aqui também. Aquelas coisinhas ali também. Agora, nós estamos aqui matutando onde que vamos guardar as compras. Porque não temos armário ainda. Olha o espaço que nós armamos pra guardar as compras. Bom, eu espero que não tenha bicho aqui, gente. Porque senão, né, vamos limpar aqui agora. Estou organizando um cantinho do café. Já limpei. Organizei o que tinha aqui. Na verdade, já coloquei essas coisas aqui. Leite, gente. Eu vou guardar aqui também. Eu particularmente gosto de leite gelado. Aí, quando a gente vai tomar, sempre deixo dois na geladeira. E dois fechados assim, guardados no armário. Biscoitinho. Vou colocar aqui em cima. Bolinhos. Olha quantos bolinhos você comprou. Olha o tanto de bolinho que o Marcelo comprou. Já cheguei os meus biscoitos. Gente, eu organizei o cantinho do café. Guardei algumas compras. Depois eu mostro pra vocês onde eu guardei cada coisa. Agora vamos tirar o microondas dali. Vamos colocar ele nessa parte aqui, ó. Em cima daquela mesinha. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Marcelo agora vai fazer o nosso varal. Até que enfim, pra não estender roupa. Tava estendendo roupa nesse aqui, gente. Olha esse varalzinho. E às vezes é ruim. Tava estender roupa nesse aqui. Tava estender roupa nesse aqui. Tava estender roupa nesse aqui. Se inscreva no canal. Estamos quase finalizando. Meu celular tá 4%. E eu já vou temperar essa carne aqui, gente. Colocar ela na pressão. Hoje vamos fazer risoto de queijo com osso buco. Na pressão ele vai ficar tão macio. Vou temperar aqui agora. Vou colocar na pressão e depois que estiver pronto eu falo pra vocês. Vou ver se meu celular dá de mostrar o molhinho pra vocês. Vou colocar aqui azeite. Tempero baiano. Páprica picante. Um pouquinho também de colorau em pó. Desse tempero caseiro, gente, que ele vem de cebola, alho e salsinha. E um pouco de orégano. Vou colocar aqui, gente, ó. Pra poder mergulhar a carne aqui e levar pra pressão. Coloquei shoyu aqui, ó. Agora eu vou levar ela pra panela de pressão pra ela selar. Ó, gente, eu vou colocar meu osso buco agora. Minha panela já esquentou. Hum, gente, o cheiro disso aqui, tá? Ó, eu vou selar ele de todos os lados, tá? Deixa eu virar ele aqui agora. Ó, é bom ele dar uma torradinha assim. Espremi um limão aqui, uma banda de limão. Ó lá como que tá. Agora eu vou jogar o meu molhinho. Deixar cozinhar um pouco e vou colocar na pressão. Meu soro tá 1%, gente. Olha o que eu vou colocar. Meia cabeça de cebola aqui pra cozinhar com esse molho. Vou colocar tomate também e pimentão. Depois só fechar na pressão. Meu soro carregou um pouco, gente. Ó, já fomos no mercado. E, ó, o osso já soltou da carne. E eu vou deixar cozinhando mais um pouco. Porque a Marcela vai fazer o isoto agora. Até o isoto ficar pronto pra gente cozinhar. Aí compramos essas coisinhas aqui, ó. Pra ele fazer o isoto. Queijo parmesão. Queijo gorgonzola. E queijo provolone. Esse queijo aqui que ele vai fazer o isoto hoje. Fazer risoto de espinafre também. Essas coisas aqui eu comprei pro café da manhã, ó. Amanhã minha mãe vem pra cá. Com a minha prima tomar café. Comprei pra gente fazer um café da manhã. Presunto, mussarela e peito de peru. Comprei esse aqui pra ele pôr lá no cantinho do café. As cápsulas. Vou mostrar pra vocês como que o Marcela vai fazer o isoto hoje. Ele vai fazer o isoto de queijo. Colocando azeite na panela. Ele vai esperar o azeite esquentar. Depois ele vai colocar a manteiga. E cebola de cabeça branca. Esse aqui é um caldo de legumes, tá? Ele já vem pronto. É esse aqui, gente, ó. Ele é sete vegetais. Com alho, cebola e salsa. Aí ele já vem prontinho, assim. Em vez de você fazer o caldo caseiro. Você usa ele quando dá tempo de fazer caseiro. Eu tô aqui lavando a louça. Tem esse pouquinho de louça aqui. Baguncinha ali. Meu osso buco tá ali já quase terminando. Ele vai acompanhar o risoto de queijo de Marcelo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, o Marcel já colocou o azeite aqui e a cebola A cebola tem que ser bem pequenininha assim E aí ele vai cozinhar ela aqui até ela ficar transparente Depois eu adiciono a manteiga O bolo já derreteu e agora ele tá medindo o nosso arroz Tem que ser na mão, uma mão por pessoa, tá? Eu fiz picolé de suco de uva e leite condensado Aí eu vou colocar aqui e amanhã eu mostro o resultado pra vocês Olha como ficou, ó, o leite condensado escorreu e aí o suco no meio Aí eu vou colocar pra congelar e vamos ver amanhã o resultado Já estamos terminando Olha, gente, meu subuco já está pronto Cheirinho maravilhoso e agora o Marcel já tá terminando de fazer o risoto dele Olha o resultado do risoto de Marcelo com a minha carne, gente Não, deixa eu mostrar Olha o tanto que tá macia É que no vídeo não dá pra sentir, né? Mas tá muito macia Olha o risoto do Marcelo Nossa, esse aqui vai tá muito bom, véi Bom dia, vlog Voltamos Já estamos no outro dia, olha quem tá aqui em casa Olha, minha mãe também chegou aqui Fiz um cafezinho da manhã Marcelo foi buscar pão agora Tudo o quê? Destrançado Destrançado Olha, gente, cafezinho da manhã Aí o Marcelo foi lá buscar pão Isso aqui eu tenho que tirar Presento de queijo, bolo, salgadinho, leite Olha o bagunço que a casa fica Eu amo quando a casa fica assim, gente Criança Oi Faltou uma coisa O quê? Suco Ah, vou pegar pra você, tá bom? Suco de uva Olha a nossa mesinha do café da manhã A baguncinha após nosso café da manhã Já vamos sair cedo Vou me arrumar aqui, gente Tomar um banho Pra quem não sabe, minha mãe faz unha E aí nós vamos ir amolar o alicate dela agora Vou colocar o meu café pra carregar Porque ele tá 20% Por incrível que pareça Eu não coloquei ele pra carregar à noite, infelizmente Aí vamos lá, gente E aí eu gravo pra vocês um pouquinho Já chegamos no centro Vamos amolar o alicate da minha mãe Ela tá aqui escolhendo qual que ela vai amolar Gente, fui lá na loja ali do lado, ó E comprei esse alicate aqui Pra eu poder fazer minha unha Quando a gente for fazer Aí o Marcelo comprou um cortador de unha pra ele Compramos palito Que é quando alguém for fazer a nossa unha E aí já usa o nosso próprio alicate O povo tava conversando que o alicate é perigoso E eu não tinha o meu Só a minha mãe quando fazia, né, mãe? E disse que essa marca aqui é boa 777 Gente, viemos aqui na avenida Eu vou experimentar um aqui agora Natal Um vestido de vermelho que eu peguei E eu também peguei uma calça pantalona branca Então eu vou provar E vou mostrar pra vocês como que vai ficar Gente, eu provei isso aqui Só que eu não gostei muito Eu achei que minhas expectativas nele Eram melhores Eu não gostei Ele ficou, sei lá Na frente ficou estranho assim Porque atrás vocês já viram, né Ele é assim, ó Ah, eu não gostei muito Então não vou levar ele Ele também tá torto aqui, ó Tá vendo? Expectativas eram altas Infelizmente, não deu certo Chegamos em casa Estamos fazendo almoço O Marcelo tá fazendo macarrão com carne Eu fiz saladinha Minha salada Tomate com cebola E olha que eu nem gostava de cebola crua antes Agora eu amo ela com com marxinha E azeite Vou mostrar pra ele fazer A carne Olha o nosso almoço, gente Macarrãozinho de Marcelo Minha mãe fez um ovinho Eu fiz arroz e salada Agora vamos todo mundo almoçar Gente, almoçamos uma hora Agora são cinco horas da tarde Viemos fazer nossa unha Ó, minha mãe pintou dela assim De rosa antiga Olha que lindo Aí agora ela tá fazendo do pele Francesinha Ah, você vai pintar a mesma cor? Aí ela vai pintar da mesma cor assim Aí a minha Eu vou tirar esse rosa aqui Eu preciso fazer manutenção do gel Olha o tamanho que tá isso aqui Nossa, tá enorme minha unha Dá pra ver aqui, né, gente? A divisão Aí o pé Francesinha Normal E da mão Vou pintar de vermelho Minha mãe tá aqui passando dor, ó Saiu? Vou gravar a cara dela pra vocês verem Segura, dona Maria Gente, como que tá a minha unha? O tamanho Que já quer ser o gel É porque esse aqui eu não tirei direito Chegamos em casa, ó Dessa vez eu fiz a minha unha quadrada Porque faz dia que tava redonda E como o gel tá muito grande Eu não fiz manutenção ainda Aí eu pedi pra lixar a quadrada assim E eu achei que ficou muito linda Faz tempo que eu não usava assim Eu aproveitei e fiz uma escova no meu cabelo Gente, faz dia que eu não fazia escova no cabelo E ele tava... Pra quem não sabe, eu passei lá E aí a rainha já tava grande, né? Ainda está grande Peguei e fiz uma escova Olha que lindo que ficou bem baixinho As pontinhas estavam bem secas E ó, deu pra ir hidratada Eu fiz escova no cabelo Minha mãe fez pé E o irmão dela também Fez escova Estamos prontinhas Fim de semana No próximo vídeo vai ter um vlog bem legal pra vocês Bem diferente da nossa rotina Que a gente faz dia a dia Vamos dar uma volta E aí eu vou gravar tudo pra vocês O cabelo de chão O cachorro deitou em cima Dona Marília vê que ela manda já de roupa Cabelinho dela, gente Pretinho, ó Ficou muito lindo Bem hidratada, hein mãe? Ficou Gostei Dona Marília chegou com fome, ó Lanche O gelo dela já fez... Já é oito horas da noite Não, já é nove horas, não é? Já Vai lá dez O gelo dela já fez um lanchinho pra ela ali Gostoso, né? Já tô de regime, faço janta Ah, você tá de regime em sua casa, então Não faço janta Não faço Eu não consigo dormir sem... Não, na verdade a gente consegue dormir sem comer comida Mas dormir sem comer um lanchinho assim não dá, não Olha o jeito que essas duas aqui ficam o dia inteiro assim, ó Uma correndo da outra Hoje eu ia fazer minha unha do pé, só que aí não deu tempo Até que não tá tão mal feita, né? Eu vou fazer semana que vem, que daí eu quero ela mais rosinha Lalu Andrá E educação? Ficar olhando pra sua avó? Gente, não faz 20 Cuiabá 120 reais, pé e mão Deus, no quarto aí ele gosta Ó, Marcelo já tá comendo o lanchinho dele ali, ó O terceiro Diz que... Juro? Tampaninha buraco do dente Eu falei... Tem mais um pra mim, então? Porque eu quero o segundo Gente, tão buracado, hein? Cozinha já fechou, já Como eu não vou jantar comida Eu vou comer um docinho Mãe, dorme lá no meu quarto porque tá fresquinho Tô fazendo nosso lanche, o Marcelo tá fazendo mais um lanche pra ele e pra minha mãe Ó, ó lá o buchinho da princesa Diz aí, ó Ele tá fazendo um lanche pra ele e pra minha mãe E é colher Colher Gente, meu lanche vai ficar muito bom Porque eu tô fazendo com creme de ovomaltinho e Nutella Sério que eu quero que eu vou dar uma brocada dele? Não vai não Não vai mesmo Não vai mesmo, quer amor? E ó, faltou um morango Deixa eu dar uma maria, sua filha, vem pra cortar um morango pra colocar aqui pra nós, ó Olha o meu lanchinho Tô acanhando, por quê? Olha lá, os dois, ó Fizeram o trenzinho de Nutella Por que você não colocou? Você não colocou morango aqui? Não, o morango é milho Dá licença Tá bom Olha, gente, minha sobremesa Hum, que delícia Não, sai de trás de mim Não, sai de trás de mim Tô falando sério Tá bom, tem lá na vasilha Vai lá e corta Vai lá e corta Só vou dizer que eu sou uma boa pessoa, tá? Tá bom, vou te dar um Tá bom, tá bom, eu vou te dar um Tá bom, tá bom, eu vou te dar um Obrigado É isso, gente Finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem muito like Inscrevem o canal Ative o sininho pra perder os vídeos novos Tenho vídeo novo toda semana por aqui Vou deixar meu Instagram aqui embaixo Arroba por Emilia Vitória Sempre tô postando por lá E é isso Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Bye, bye